Aquelas pessoas que estavam ansiosas esperando notícias a respeito do nascimento do filho do príncipe William e de Kate, enfim, podem comemorar, pois foi anunciado a chegada do mais novo herdeiro do trono britânico. E ele é um menino, ele entrará como terceiro na linha de sucessão ao trono da rainha Elizabeth II. O bebê do sexo masculino nasceu às 16h24, horário local, 12h30, horário de Brasília. Ele nasceu com 3,8 kg e ainda não teve seu nome divulgado, fato esse que deverá acontecer nos próximos dias. E como todos sabem, a rainha Elizabeth II é a primeira a saber do nascimento, e logo após é divulgado um comunicado oficial a todos do nascimento. E o comunicado anunciando a chegada do novo membro da família real foi o seguinte. Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge, deu à luz com segurança a um filho às 16h24 da tarde. O bebê pesa 3,8 kg. O duque de Cambridge esteve presente para o nascimento. A rainha, o duque de Indiburgo, o príncipe de Gales, a duquesa de Cornwallia, o príncipe Harry e os membros de ambas as famílias foram informados. E todos estão encantados com a notícia. Sua Alteza Real e seu filho estão bem e ambos vão permanecer no hospital durante a noite. Então, bem pessoal, essa foi a nota oficial do nascimento do novo membro da família real. E sobre o assunto, conversando com amigos e parentes, fica a seguinte dúvida. Até que ponto vale a pena ser um príncipe, uma princesa e nascer em uma família real? Afinal, você terá seus postos seguidos e vigiados praticamente a todo momento, durante toda a sua vida. Então, aproveite os comentários aí embaixo e diga o que você acha sobre o assunto.